Um travessão, dois travessões, três travessões, quatro travessões, cinco travessões, seis travessões. Estou procurando. Estou procurando. Estou tentando entender. Estou tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. A alegria de perder-se é uma alegria de Shabbat. Perder-se é um achar-se perigoso. Eu estava experimentando naquele deserto o fogo das coisas e era um fogo neutro. Eu estava vivendo da tessitura de que as coisas são feitas. E era um inferno aquele. Porque naquele mundo que eu vivia não existia piedade nem esperança. Eu entrara na orgia do Shabbat. Daquele país de ratos e tarântulas e baratas, meu amor, em que o regozijo pinga em gordas gotas de sangue. Só a misericórdia do Deus poderia me tirar da terrível alegria indiferente em que eu me banhava toda plena. Pois eu exultava. Eu conhecia a violência do escuro alegre. Eu estava feliz como o demônio. O inferno é meu máximo. Há quinze séculos eu não lutava. Há quinze séculos eu não matava. Há quinze séculos eu não morria. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim. E batia como um sino mudo cujas vibrações eu não precisava ouvir. Eu as reconhecia. Como se pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza. Um dia, enfim, desabrochasse essa matéria desconhecida e feliz, inconsciente, que era finalmente eu. Eu. O que quer que seja. Levantei a mão como para um juramento. E num só golpe, fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. A curiosidade me expulsara do aconchego. E eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica. Uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficaria enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. A tentação do prazer. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar de comer. E comer-se a si próprio que sou matéria igualmente comível. E eu procurava a danação com uma alegria. Eu procurava o mais orgíaco de mim mesma. Eu nunca mais me repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu era agora pior do que eu mesma. Nunca mais repousarei. Roubei o cavalo da caçada do rei de Shabat. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta. E é inútil não ir. No escuro da noite, o resfolegar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o jinete respira. Não diz nada, mas respira, espera e respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer, começo a ficar melancólica e pensativa. Sei que o primeiro tambor na montanha fará a noite. Sei que o terceiro já me trará envolvida na sua trovoada. E ao quinto tambor já estarei inconsciente na minha cobiça. Até que de madrugada, aos últimos tambores levíssimos, me encontrarei sem saber como junto a um regato. Sem jamais saber o que fiz ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Coisa e de mim. Por semelhança, nós nos repelimos. Por semelhança, não entramos um no outro. E se o passo fosse dado? Pois pelo menos não seria que ser humano é uma sensibilização. Pois a coisa nunca pode ser realmente tocada. O nove tal é um dedo apontando-a. E aquilo que foi apontado desperta como um miligrama de rádio no escuro tranquilo. Então ouvem seus grilos molhados. A luz do miligrama não altera o escuro. Pois o escuro não é iluminável. O escuro é um modo de ser. O escuro é o nove tal do escuro. E nunca se toca no nove tal de uma coisa. A coisa, para mim, terá que se reduzir a ser apenas aquilo que rodeia o intocável da coisa. Meu Deus, dá-me o que fizeste. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se transformar em pureza. Nossas mãos que são grossas e cheias de palavras. Aguenta eu dizer que Deus não é bonito. E isto, porque ele não é nem um resultado, nem uma conclusão. E tudo o que a gente acha bonito é, às vezes, apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio, será daqui a séculos visto como beleza. Porque terá completado um de seus movimentos. Eu não quero mais um movimento completado que, na verdade, nunca se completa. E nós é que, por desejo, o completamos. Não quero mais usufruir da facilidade de gostar de uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta mais. E, então, é falsamente minha. Eu, devoradora que era das belezas. Não quero a beleza, quero a identidade. A beleza seria um acréscimo e agora vou ter que dispensá-la. O mundo não tem intenção de beleza e isso antes me teria chocado. No mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade. E isto antes me chocaria. A coisa é muito mais que isto. O Deus é maior que a bondade com a sua beleza. A vida se me é. A vida se me é. E eu não entendo o que digo. E, então, adoro. Um travessão. Dois travessões. Três travessões. Quatro travessões. Cinco travessões. Dois, seis travessões. Dois, seis travessões.